RP Notícia, apoio cultural. Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Promoção Cerezer. Saiba mais em promoçãocerezer.com.br Olá, está no ar o RP Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro. E nesta edição você vai ver que o prefeito de Louveira tem 48 horas para cumprir liminar que pede a exoneração de alguns cargos comissionados. E você vai ver também. São mais de 30 dias para conseguir marcar um procedimento médico para lavagem dos ouvidos. Este é o drama de um morador de Jundiaí que procurou atendimento pelo SUS, mas que até agora não teve respostas. Jundiaí terá um orçamento de quase 2 bilhões de reais para o ano que vem, mas números são contestados por vereadores. Cresce o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos no país. Esse muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. E aí Legenda Adriana Zanotto Boa noite. O prefeito de Louveira, Júnior Finamori, deverá exonerar todos os funcionários com cargos comissionados contemplados em lei municipal aprovada no dia 13 de outubro deste ano. O pedido de eliminar, publicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e deferido parcialmente, exige as exonerações. Segundo o Ministério Público, a Lei nº 2.472 é considerada inconstitucional. O MP move a ação civil de improbidade administrativa contra o prefeito e os oito vereadores que votaram favoráveis ao projeto na Câmara de Louveira. A liminar não especifica em número os cargos comissionados envolvidos. Através de nota, a Prefeitura de Louveira diz que o prefeito Júnior Finamori recebeu a notificação ontem à tarde. Agora prepara sua defesa juntamente com a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. A decisão judicial, se não for alterada, vai ser cumprida. A nota diz ainda que foram criados novos cargos com atribuições diferentes das anteriores e nomeados para esses cargos pessoas de confiança do prefeito. Nós mostramos ontem aqui no RP Notícias o caso de uma mulher do bairro Vila Maringá, em Jundiaí, que sofre de uma doença crônica e que não consegue marcar consultas nas unidades de saúde do município. Hoje você vai acompanhar um outro caso, um homem que precisa fazer uma lavagem no ouvido. Faz um mês que ele espera uma resposta da Prefeitura para a marcação do procedimento. A conversa com seu Ananias teve de ser em um tom mais alto. Ele passou por um problema de saúde, que acabou comprometendo sua audição. Estava com uma gripe forte e tive que passar pela médica. Ela constatou que, inclusive, até por essa gripe, os meus ouvidos acabaram tampando. Para resolver o problema, seu Ananias procurou o serviço público de saúde. Teve o diagnóstico e a indicação de tratamento. A partir daí, a história começou a não soar bem. A médica verificou que precisava fazer uma limpeza no ouvido. Eu passei mais ou menos 30 dias por essa médica, onde ela me deu uma guia, onde eu trouxe aqui na UBS do Petangueiras para agendarem. E o que me falaram foi o seguinte, que agora a Prefeitura é eles que agendam essa consulta, para eu poder fazer essa limpeza. E a previsão para o agendamento? Não me deram. Não me deram nenhuma previsão. Estou esperando o telefonema deles. E até agora, nada. Já vim até duas vezes aqui perguntar se já tinha alguma previsão, mas não me dão previsão nenhuma. Enquanto espera uma resposta sobre a realização do procedimento no ouvido, seu Ananias segue preocupado com os prejuízos no trabalho que a falta de atendimento médico está lhe causando. Como eu sou vendedor, a gente tem que estar escutando bem o que o cliente fala. E às vezes, quando você tem muita gente conversando, o que acontece? Você acaba não escutando direito o que o cliente fala. Então, o ouvido está muito tampado. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o paciente citado na reportagem passou em consulta na UBS Pitangueiras no dia 23 de janeiro deste ano. Ele foi encaminhado para o otorrino. A consulta com o especialista foi agendada para o dia 4 de março, mas o paciente faltou na data agendada. Após essa data, não há registro de novas consultas na unidade de saúde citada. O paciente passou apenas pelo pronto atendimento do retiro. Nós entramos novamente em contato com o seu Ananias, que confirmou que não compareceu o otorrino, mas que ligou desmarcando. Ele disse ainda que no dia 9 do mês passado, de novembro, foi ao PA do retiro e encaminhado novamente ao BS Pitangueiras. E que, desde então, aguarda um posicionamento da Prefeitura sobre a data que fará o procedimento de lavagem do ouvido. O orçamento de Jundiaí para o ano que vem deve ser de quase 2 bilhões de reais. Mas as áreas da saúde e educação somadas vão receber quase metade deste valor. O projeto de lei orçamentária anual para 2016 foi apresentado na Câmara em audiência pública. O valor para o próximo ano para Jundiaí é de 1 bilhão 981 milhões 883 mil reais. A maior parte, um terço, um pouco mais do que um terço, é de ICMS. O ICMS previsto para o ano que vem, a receita de ICMS no município, é de algo em torno de 700 milhões de reais. Existe um aumento previsto em relação a esse ano de agora, esse ano de 2015. Isso porque o índice de participação do município de Jundiaí no bolo do ICMS estadual cresceu. A maior parte do orçamento é destinada para a educação, com 493 milhões de reais. Em segundo lugar vem a saúde, 458 milhões. O secretário explica sobre esta divisão. A saúde tem 24% do orçamento, a educação tem 30%, pouco mais do que 30%. Os serviços essenciais, coleta de lixo, transporte coletivo, estão todos cobertos por isso. A gente precisa ainda manter os investimentos que a gente vem fazendo, de construção de unidades de saúde, construção de unidades habitacionais. Então, ano que vem é um ano de manutenção da atividade. O secretário de Finanças comentou também sobre a crise econômica que assolou o ano de 2015 e como planejar um orçamento de 2016. A nossa previsão para o ano que vem é uma previsão bastante realista. Ela leva em consideração o cenário de crise que a gente vem vivendo no país e em boa parte do mundo. Mas ela ainda pode piorar. Esse é o problema. E isso depende de decisões que não estão no campo dos municípios, não estão ao alcance dos municípios. Por exemplo, a decisão dessas crises políticas em Brasília, principalmente. A maioria dos vereadores esteve presente na audiência. Muitos deles aproveitaram para questionar pontos importantes do orçamento da cidade e avaliaram como está o planejamento financeiro para o próximo ano. A gente vê um orçamento próximo de R$ 2 bilhões, ainda que o país está com uma crise, com algum tumulto, mas junto de aí em franco desenvolvimento e com muita obra para ser entregue o ano que vem. Nós temos que ter cuidado. Essa é uma previsão. Mas será que o orçamento realmente é de R$ 2 bilhões para 2016? Nós vemos aí faltar medicamento nas unidades básicas de saúde, problemas na saúde. As UPAs que estão sendo construídas atrasam nos fornecedores, atrasam no pagamento de fornecedores. Então temos que ter cuidado com o dinheiro público. O orçamento para o ano que vem é quase 6% maior que o de 2015. No próximo bloco aqui do RP Notícia, você vê que jovens são maioria entre os desempregados no Brasil. Continue com a gente. A taxa de desemprego no Brasil cresce a cada mês. E agora mais uma notícia ruim, principalmente para os jovens, que representam a maior parte das pessoas sem trabalho. Com o país em crise e a economia patinando, o mercado de trabalho já sente os reflexos da instabilidade na oferta de emprego. No terceiro trimestre de 2015, a desocupação da população total do país foi de 8,9%. Mas os números são muito mais alarmantes no que diz respeito a quem está começando a vida profissional agora. De acordo com dados do IBGE, o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos atingiu o maior índice desde 2012. Nessa faixa etária, 20% das pessoas que procuram trabalho não estão conseguindo vagas com carteira assinada. O volume de jovens que estão entrando em idade de trabalho é muito maior do que os que já estão. E segundo que o mercado está um pouco recessivo. Então, o jovem, como ele não tem experiência, não tem vivência, então acaba também, o grosso dessa população que não está trabalhando, acaba ficando na faixa etária do jovem. Uma alternativa para o jovem que procura ocupação é se candidatar a vagas de aprendiz ou de estagiário. áreas, aí sim, mais promissoras no momento. O CIE, nos últimos seis meses, comparativamente com o ano passado, ele cresceu 4,5% em ofertas de vagas, tanto para estágio como aprendiz. No programa de aprendiz, a empresa tem uma cota a ser cumprida. Então, essa cota, ela deverá cumprir e o jovem, a partir dos 14 anos, até os 24 em completo, ele pode participar desse programa. Então, a gente tem muitos jovens nessa faixa etária que estão buscando essa oportunidade. Foi o que fez o Gabriel, de 15 anos, que se candidatou a uma vaga de aprendiz pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Em pouco tempo, ele recebeu a proposta de uma empresa de vendas no ramo de construção e está animado com as perspectivas profissionais que tem pela frente. Forma de ganhar experiência. Eu quero subir na vida, ajudar minha família e realizar meus sonhos. Podem se cadastrar no CIE os jovens com idade a partir dos 14 anos. O site é o cee.org.br. A abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff é um elemento adicional para a já pressionada inflação no próximo mês ou até mesmo para os meses seguintes, segundo o Índice de Preços ao Consumidor IPC, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Apesar da queda do dólar ante o real, nesta quinta-feira o movimento pode não se sustentar e alguns produtos podem subir ainda mais nos próximos meses. E para falar mais sobre este assunto e também sobre economia, eu recebo aqui na bancada do RP Notícias o professor economista Messias Bercadante. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Uma boa noite. Boa noite a todos. Bom, e hoje a leitura do mercado com esse anúncio do Cunha ter aceito o pedido de impeachment é o seguinte, que o mercado de que uma mudança na conclusão na condução do país pode garantir uma governabilidade necessária para que se melhore a economia. Agora, esta visão do mercado nesta quinta-feira é uma visão a curto ou a médio e longo prazos? Eu penso que é uma visão ainda um tanto quanto prematura ainda, porque a maturação de um processo de impeachment vai de 60 a 90 dias. E nada indica que efetivamente haverá impeachment ou não. A grande realidade é que é de tal magnitude a não governabilidade do país, a instabilidade política que os agentes econômicos anseiam por uma mudança. na gestão da coisa pública no país, a mudança na presidência. O Brasil precisa de uma solução, porque o sacrifício para a sociedade é muito grande, o fechamento de milhares de pequenas e microempresas. Os trabalhadores desempregados estão desesperançosos de conseguir uma nova oportunidade de trabalho. Então, o Brasil precisa mudar. Essa é uma questão fundamental. E por isso as ações subiram, tudo na expectativa de que esse processo venha a evoluir e venha a culminar com o afastamento da presidente. Bom, uma outra questão, já que a gente abriu esse bloco falando de desemprego e logo depois no reflexo sobre a inflação que pode causar esse anúncio onde o Cunha aceitou o pedido, a abertura de impeachment. E o Banco Central, ele disse que ele já admite que talvez consiga cumprir a inflação somente no ano de 2017. Ele deve divulgar o patamar apenas dias antes do Natal. Mas é uma situação que realmente deixa a população desesperada, até porque a gente já tem inflação esse ano acima de dois dígitos. E a gente também pode esperar isso para o ano que vem, professor? Olha, a verdade é a seguinte. A inflação neste ano fecha com 10,3% a 10,5%. Os decídios coletivos não contemplaram esse reajuste. Nem da categoria dos servidores. Nem dos servidores públicos. E o final do ano, muitos municípios, estados, não irão pagar sequer o salário. Não estou falando do 13º salário. E o efeito dessa inflação, que a inflação é um fenômeno que vai contagiando a economia. O efeito dela sobre 2016, efetivamente vai acontecer. E a meta de 4,5% com 2% para mais, 6,5%, efetivamente o Banco Central não vai conseguir segurar essa inflação, mesmo porque a expectativa é que a taxa de câmbio vai chegar pelo menos a R$ 4,20, meados do ano que vem. Então haverá a questão do desemprego, que nós não falamos sobre ele, dos jovens, que cresceu cerca de 19% dessa fatia. 19,7%. 19,7%. O que acontece? Tem tantos desempregados com experiência, com idade mais avançada, mas com experiência profissional, com já aí um currículo de muitos anos de trabalho sobrando no mercado. automaticamente os jovens vão encontrar essa maior dificuldade para se colocarem aí numa recolocação, numa recolocação, no mercado novo de trabalho. Tá bom. Professor, agradeço muito a sua presença e participação aqui no RP Notícias. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E no próximo bloco, você vê que neste fim de ano as entidades da região realizam bazares para arrecadação de fundos. Continue com a gente a um instante só. A sexta-feira amanhece com muita nebulosidade nas cidades da nossa região e segundo a meteorologia. Pode chover ao longo do dia? Confira os detalhes. Muitas nuvens desde o início da manhã nesta sexta-feira em Jundiaí. A previsão é de chuva à tarde e também à noite. A máxima é de 31 graus e a mínima fica nos 21. Em Francisco Morato, as temperaturas oscilam entre 18 e 31 graus. Também deve chover nesta sexta-feira. E em Valinhos, as temperaturas oscilam entre 22 e 32 graus. Também há previsão na cidade a partir da tarde. Amanhã na capital paulista, as temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. Segundo a meteorologia, o dia amanhece com sol entre nuvens. Porém, à tarde, a formação de nuvens carregadas e previsão de chuva. A inflação corroeu o salário dos brasileiros e está difícil fazer compras sem entrar no vermelho no fim do mês. Uma boa saída para presentear neste Natal sem gastar muito são os bazares das instituições da região. Silvana sabe que o momento econômico do país pede cautela com os gastos. Mas, mesmo assim, precisa comprar os presentes de Natal. Para não deixar ninguém em casa com raiva do Papai Noel e ainda por cima colaborar com uma boa causa, ela resolveu dar uma passadinha no Bazar do Grendaque, grupo em defesa da criança com câncer, para escolher algumas peças de roupas e sapatos com preços mais convidativos. Me vale, menina, muito bom, muito bom. Para quem tem criança pequena, eu tenho três filhos, então vale a pena. Dando uma pesquisada, né, porque a gente já tem uma noção, né, de quanto está no mercado. E tá bom, você faz uma boa economia, sim. As peças do Bazar, que vai até o próximo dia 6, estão à venda com até 70% de desconto. Que é a moda jovem, multimarcas, então você tem um boné, um skate, short, jaqueta, camiseta, e tudo num preço muito bom. Os preços começam a partir de R$ 30,00, então toda peça aqui tem um desconto, mas se você vier com R$ 30,00, você vai sair com uma peça já daqui. Além desse Bazar de 5 dias, o Grendaque também conta com um Bazar permanente, que é reabastecido o ano todo. Esse dinheiro é revertido para a manutenção do hospital. Então a pessoa, ela tem duas formas, vamos dizer, vem aqui nesse Bazar até domingo, e nós temos um outro Bazar também, que eu vou falar um pouquinho. É o nosso Bazar permanente, ele funciona todos os dias, das 9 às 16 horas. Lá são roupas seminovas. O Bazar funciona até este domingo, dia 6, das 10 da manhã até as 6 horas da tarde. Já o horário de atendimento do Bazar permanente é das 10 às 4. O Grendaque fica na Avenida Olívio Boa, número 99, no Parque da Represa, em Jundiaí. Termina aqui o RP Notícias. Mais informações você encontra no nosso portal e também durante a nossa programação. Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho